Então, eu quero muito, muito mesmo que você conheça lá e que tomara que você encontre um cara lá que você goste. Ah, mas aí você não tem um amigo pra me apresentar logo, né? Tenho, lógico. Logo que você chegar lá, a gente vai marcar um esquema de um jantar lá em casa, pra você conhecer umas pessoas. É, mas me bota na boa, né? Ah, você acha que eu vou te colocar na ruim? Não, gente, gente, desse tipo de eu não tenho amizade, não. Não, né? Tenho, não. Minhas amigas, a maioria são casadas. Ai, tô muito tempo solteira, Grace, tô quase um ano e meio solteira. E a maioria das minhas amigas são casadas. Todas elas têm irmão, gente de família boa, entendeu? Porque o que acontece? Viver assim, do jeito que eu estava, né? Tipo, saía e namorava um hoje e depois para. Não adianta, olha onde a cola pegou, cara. Eu já tava meio cansando, assim, de não ter um relacionamento sério, né? Porque não adianta, chega uma hora que a pessoa quer alguém de verdade, assim. Exatamente. Porque fica muito vazia essa vida de uma hora estar com uma pessoa, uma hora com outra. É muito ruim, eu não gosto não. Só não te apresento, meu cunhado, porque ele não gosta de casar. É, ele não quer casar com ninguém. Aí não. Ele já falou que ele não quer casar. Eu quero um relacionamento sério, assim, para pensar em casamento. Ih, mamãe, ele tem muito amigo, não é pouco não. Porque aí daqui a pouco eu quero formar uma família, o cara não quer, aí é foda. Não. Aí eu vou viver um dilema, aí não dá. Mas se eu conhecer um cara, assim, beirando os seus trinta e poucos anos, já é um cara que já pensa nisso, já, né? É um cara que já estudou, já tem um trabalho dele. Já tem sua vida. A vida já estabilizando ainda. É um cara que já pensa nisso. E lá... Ah, meu filho, eu tenho muitos primos. É. Ai, eu tenho muitos primos. Ai, Grêmio. Tenho, juro. É mesmo. Eu tenho muitos primos lá, eu tenho uma família imensa. Ah, é porque quando a gente conhece esses homens, jogam umas conversas, né? Para a gente achar que eles são um bom moço, aí depois se revela. Você vai gostar muito. Mas a melhor maneira que eu acho de arrumar um namorado é sendo apresentado. É sendo apresentado. E lá não tem como você não... Por isso que eu falo para todo mundo, minhas amigas, assim, eu falo, ai, me apresenta. Porque eu prefiro assim. E lá não tem como você não ser apresentado? Como eu te falei, a maioria das minhas amigas são casadas. A única coisa que eu não gosto é quando a mulher é solteira como eu, quer um namorado legal e quer me apresentar alguém. Aí eu já acho estranho. Eu falo, porra, por que que tá me apresentando e não tá... E não tá pegando pra ela. É isso que eu penso, isso já aconteceu uma vez. Aí eu falei para a minha amiga, por que que tu não ficou com ele, já que ele é tão gente boa assim. Aí ela, não, é porque não tinha o que falar. Aí depois descobri que ela é mó furada. É, então. Aí eu falei, é, é bem que eu não peguei. Tem muita amiga. Olha, escreve o que eu tô te falando. Se hoje quem botar em mim tentasse fazer de amigo, tirando o Rodrigo, que eu acho que o Rodrigo tá no direito dele, vou descer o pau. Tchau. Tchau.